Pensando, né, nisso que o senhor falou, professor, as instituições, né, elas já não apoiam tanto os programas, né, o número de programas de pós-graduação dentro das instituições aumentaram, né, isso é fato, o número de alunos de pós-graduação aumentaram nos últimos anos e, né, como o senhor falou, muitas vezes a instituição não dá mais aquele apoio. Qual que é a vantagem para uma instituição de se ter programas de pós-graduação fortes? Por que a instituição vai apoiar os programas de pós-graduação? Só para esclarecer um pouco melhor, né, para os ouvintes. É, Fabrícia, vai um pouco, né, da sensibilidade que a instituição tem de gerar ciência e de gerar conhecimento. Se ela está preocupada com isso, né, ela só tem um caminho, um caminho para produzir coisas úteis para a sociedade, além da formação dos profissionais e da extensão. Mas isso, para poder formar esses profissionais de qualidade e fazer uma extensão que leve coisas novas, ela só vai fazer isso bem feito se ela tiver pós-graduação, se ela tiver gerando conhecimento, tá? Se ela não entende, tá? Que fazer que uma universidade, ela pode se manter de revisão, de pegar, de ser um mero papagaio que pega o que os outros fazem e replica para os outros, sem, às vezes, nunca ter feito, se ela achar que isso é interessante, tá? Que isso é interessante, tudo bem, ela não vai dar importância para a pós-graduação. Mas se ela entender que a universidade é uma geradora de ciência, de conhecimento, que vai mudar aquela realidade da região, ela não tem outro caminho a não ser investir na pós-graduação. Porque a pós-graduação é, no meu entendimento, a ciência mais qualificada e responsável que o Brasil produz. Porque você pega, tenta contratar um técnico, técnico, para fazer, desenvolver o equivalente a uma tese de doutorado. Quanto você vai gastar? E aí você pega um aluno, dá uma bolsa que, infelizmente, é um valor vergonhoso com aquela bolsa hoje. Você não acha nem um frentista de qualidade. A bolsa de doutorado no Brasil, você não acha um frentista de qualidade que aceita aquele valor, tá? Para trabalhar o tanto que ele trabalha, de manhã, tarde e noite, né? Então, você tem a ciência mais barata e confiável. Porque o cara está ali, é a tese dele, tá? Ele faz com o maior empenho do mundo, tá? Ele quer fazer um negócio diferenciado. Então, assim, universidade, para mim, sem pós-meduação, e depois nós podemos falar das mazelas dela, é, para mim, uma universidade que beira a inutilidade, tá? Mas eu não sei se nós não estamos caminhando para isso, não.